A cada quatro anos, o dia 1º de janeiro é marcado pela posse de chefes do Poder Executivo. Em Brasília, os preparativos já começaram, a atenção maior fica por conta, claro, da posse presidencial. Rosiana, o caso da reeleição da presidente Dilma Rousseff, tem gente no governo preocupada, estão achando que vai pouca gente? É, são duas preocupações, Sérgio. Em meio a esses preparativos para a posse presidencial no próximo dia 1º, o Palácio do Planalto lida com duas preocupações, protestos e baixo público. Com isso, o governo prepara um esquema de segurança especial e deixará, inclusive, o exército de prontidão, já agora, a partir de amanhã. O PT, por sua vez, vai bancar caravanas e shows musicais para tentar atrair militantes à esplanada dos ministérios. O que o Partido dos Trabalhadores tenta é driblar a baixa popularidade da presidente Dilma. Se a gente lembrar aquela pesquisa Ibope, divulgada já este mês, a pesquisa mostra que Dilma termina o primeiro mandato com a pior avaliação pessoal entre os presidentes reeleitos desde a redemocratização. O percentual dos que apoiam a maneira de Dilma governar, o índice dos que confiam no presidente, são menores que as avaliações dos ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso ao final do primeiro mandato. A gente falou disso aqui. Aí, além disso, Brasília está esvaziada e a maioria do eleitorado local rejeita a petista. Também uma observação, nas eleições, Dilma ficou em terceiro lugar no Distrito Federal, atrás de Aécio Neves e de Marina Silva. Outro temor é de que a crise, como você observou aqui no governo do Distrito Federal, que tem problemas em relação ao Caixa, e aí está com esse reveio ameaçado, isso esvazia a cerimônia do dia primeiro. Então, o PT até lançou um site hoje sobre a posse, detalhando o percurso que a presidente vai fazer, os passos da cerimônia, locais e horários de discurso, enfim. Além disso, com a programação cultural. O governo teme, é o seguinte, que esse esvaziamento dê mais visibilidade a possíveis protestos contra Dilma Rousseff. E aí, agora, a gente tem que observar o seguinte, mesmo com todo esse esforço, no ambiente político aqui, essa contratação, a gente fala contratação de claque, né? Grupo de pessoas levadas ali para o evento para aplaudir. Mesmo assim, ninguém no partido acredita ser possível reunir 150 mil pessoas na esplanada, como o partido já fez um dia, não, Sérgio. Agora, independentemente disso, posse no dia 1º de janeiro, né? A gente vira e mexe e fala disso, não tem nada a ver, né? Até porque os deputados e os senadores, os membros do poder legislativo, tomam posse no dia 1º de fevereiro, né? Quer dizer, podia fazer tudo junto no dia 1º de fevereiro. 1º de janeiro, nos Estados Unidos, se eu não me engano, é dia 20 de janeiro, não é isso, Guga? Que o presidente toma posse? É, um pouco mais para frente, não é no 1º de janeiro, é um pouco mais para frente também. No Brasil era 15 de março, ano passado, né? E anteciparam para o 1º de janeiro. Isso acaba provocando um esvaziamento ao mesmo tempo, né?